Nesse vídeo eu vou te explicar por que algumas pessoas têm mais dificuldade para engordar, mesmo comendo bastante errado, enquanto outras parecem engordar só em pensar em comida. Se você também tem essa dúvida e quer entender por que isso acontece, vem comigo que eu vou te explicar. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que algumas pessoas engordam com tanta facilidade, enquanto outras pessoas têm mais dificuldade para acumular gordura. Mas antes de dar início ao vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E para nós entendermos por que algumas pessoas engordam com mais facilidade, enquanto outras não, nós temos que entender um termo chamado de resistência à insulina. Essa resistência à insulina é o que vai determinar se você vai engordar com mais facilidade ou vai ter mais dificuldade para engordar. E esse vídeo é a continuação de outro vídeo que eu tinha feito antigamente, explicando como seria uma dieta para te fazer emagrecer e nunca mais engordar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. É interessante que você assista primeiro ele para depois assistir esse aqui. Eu falo um pouco mais sobre a insulina e explico como ela atua no nosso corpo. Nesse vídeo em específico, eu vou tentar te explicar o que é a resistência à insulina. Eu preferi fazer um vídeo só sobre a resistência à insulina para tentar explicar de uma forma mais clara. Mas só para você entender, a insulina é um hormônio do nosso corpo que está diretamente ligada com a acumulação de gordura. Quanto mais insulina o seu corpo secreta, quanto mais insulina tem no seu corpo, mais facilmente você engorda e mais dificuldade você tem para conseguir emagrecer. Dessa forma, uma pessoa que tem mais insulina sendo secretada no seu corpo, tem mais facilidade para engordar do que outra pessoa que acaba secretando menos insulina. E a insulina no nosso corpo é secretada principalmente pela nossa alimentação. Existem alguns alimentos que fazem o seu corpo secretar mais insulina, e existem outros alimentos que fazem o seu corpo secretar menos insulina. Mas além da alimentação, outra coisa que nós temos que levar em consideração, em se tratando de ganho de gordura ou perda de gordura, é quão sensível as suas células são à insulina, e quão resistentes elas podem ficar à insulina com o passar do tempo. É daí que vem o termo resistência à insulina. Quão resistentes à insulina as suas células estão? Você conseguir entender o que é a resistência à insulina é crucial para você conseguir entender o porquê você engorda. E o que faz as suas células ficarem mais resistentes à insulina é ter muita insulina sendo secretada no seu organismo. Então, quanto mais alimentos que aumentam muito a sua insulina você come, mais insulina vai ter no seu corpo, e mais facilmente as suas células vão ficando resistentes a essa insulina. E quando as suas células estão ficando mais resistentes à insulina, menos efeito a insulina tem em cima da sua célula. E lembrando, a principal função da insulina é pegar o açúcar que está em excesso no seu sangue e jogar esse açúcar para os seus músculos, para o seu fígado e para as suas células de gordura. A principal função da insulina é pegar o açúcar em excesso do seu sangue e jogar para os seus tecidos. Só que como as suas células estão ficando mais resistentes à insulina, aquela quantidade de insulina que seu corpo está produzindo para tirar o açúcar do sangue e jogar para os tecidos não está sendo mais suficiente. O corpo está resistente à insulina e ele tem que produzir níveis mais elevados de insulina para fazer o mesmo efeito que ele conseguia fazer com menos antigamente. E o corpo faz isso porque ele tem que manter os níveis de glicose no seu sangue equilibrados. Se tem muito açúcar no seu sangue, isso é tóxico para o seu corpo. Ele tem que jogar insulina para poder diminuir o açúcar do sangue e manter em níveis saudáveis. Mas se o seu organismo está mais resistente à insulina, quer dizer que ele está jogando insulina e a insulina que ele está jogando não está sendo suficiente para tirar o açúcar do sangue para os tecidos. Então ele tem que produzir ainda mais insulina para poder reduzir mais o açúcar e manter em níveis saudáveis. E as suas células ficam mais resistentes à insulina porque já tem muito açúcar dentro delas, já tem muita glicose dentro delas. Você comeu muitos alimentos que aumentaram muito o açúcar no seu sangue, o seu corpo pegou esse excesso de açúcar e jogou para dentro das suas células. Só que as células já estão tão cheias, elas não conseguem receber mais açúcar. Elas ficam impedindo que o açúcar entre, porque já tem demais, elas já estão muito cheias. Mas como eu falei mais cedo, açúcar demais no sangue é tóxico para o seu corpo. Então o seu corpo tem que jogar aquele açúcar em excesso no sangue para dentro das células, mesmo que seja a força. A resistência à insulina é basicamente as suas células tão cheias e tão inflamadas que elas não querem mais receber glicose vinda do seu sangue. Mas o seu corpo, para contrabalancear isso e manter os níveis de glicose no sangue equilibrados e saudáveis, começa a produzir ainda mais insulina para pegar esse excesso de açúcar no sangue e empurrar a força para dentro das células. Glicose em excesso, em todos os contextos metabólicos do nosso corpo, é tóxico. Glicose demais no sangue é tóxico para a sua saúde. Quem é que tem glicose demais no sangue? Diabéticos. Mas glicose demais dentro das células também é tóxico para as células. E é por isso que o organismo acaba ficando resistente à insulina. Porque as suas células já estão tão cheias de glicose, já estão tão inflamadas, já estão em um nível tão tóxico que ela não quer receber mais. Ela fica resistente à insulina para não entrar ainda mais glicose. Mas como o seu corpo tem que tirar a glicose do seu sangue, que está em excesso também, ele acaba produzindo ainda mais insulina para tentar balancear isso de uma forma muito errada. E perceba que isso acaba virando uma bola de neve. Você come alimentos que aumentam muito a sua insulina. Essa insulina, estando alta, faz o seu corpo ficar resistente à insulina porque as suas células já não conseguem absorver tanta glicose assim, elas já estão muito cheias. Mas o seu corpo, como tem que tirar o açúcar do sangue, começa a produzir ainda mais insulina. O que faz as células ficarem ainda mais resistentes à insulina. O que faz o organismo produzir ainda mais insulina. Isso vira um ciclo sem fim. Até você adquirir obesidade grau 3, diabetes, problema renal, gordura no fígado, cegueira, amputamento de membros e outros problemas metabólicos. E lembrando que a insulina é o hormônio que mais facilmente faz você acumular gordura. Então, durante todo esse processo de aumento de insulina, de resistência à insulina, aumento da secreção de insulina no seu corpo, você está engordando cada vez mais. E essa insulina em altos níveis no seu organismo faz a maior parte das calorias que você consome serem transportadas para as suas células de gordura. Então, a quantidade de insulina que o seu corpo está secretando faz você ter mais facilidade ou não para engordar. Mas, se você secreta uma quantidade saudável de insulina, você já vai ter mais dificuldade para acumular gordura. E outro fator que tem que ser levado em consideração aqui é que as nossas células, tanto células musculares, quanto células hepáticas do fígado, quanto células de gordura, não ficam resistentes à insulina, todas ao mesmo tempo, no mesmo nível e da mesma forma. Algumas células ficam mais resistentes à insulina do que outras. Isso significa que a mesma quantidade de insulina vai ter um efeito diferente dependendo de cada célula. E essa maior ou menor resistência à insulina não é só diferente de célula para célula, mas também é diferente de pessoa para pessoa, como eu vou explicar mais adiante. Mas, em outras palavras, quanto mais resistente uma célula for à insulina, mais insulina o corpo vai ter que secretar para poder jogar glicose para dentro dessa célula. Quanto menos resistente a célula for à insulina, menos insulina o seu corpo precisa produzir para jogar glicose para dentro da célula. E lembrando, quanto mais insulina o seu corpo produz, mais facilidade você tem para acumular gordura. Quanto menos insulina o corpo produz, mais dificuldade você vai ter para acumular gordura. Então, se a sua célula muscular for menos resistente à insulina, mais glicose o músculo vai absorver, parte vai ser guardado como glicogênio e todo o excesso vai ser queimado como energia. Mas, se a sua célula muscular for mais resistente à insulina, menos glicose vai entrar no músculo para ser armazenado como glicogênio e queimado como energia. E mais glicose provavelmente vai estar sendo jogado para a sua célula de gordura. E da mesma forma com a célula de gordura. Se a sua célula de gordura for menos resistente à insulina, mais glicose ela vai estar absorvendo e transformando em gordura. Quanto mais resistente à insulina a sua célula de gordura for, menos ela vai conseguir botar a glicose para dentro da célula. E nesse ponto você pode até pensar, Ah Bruno, então seria interessante eu deixar a minha célula de gordura resistente à insulina, porque aí ela vai ter mais dificuldade para absorver a glicose do sangue e aí ela não vai encher tanto. O corpo não vai acumular muita gordura. É um pensamento que tem lógica. Porém, as suas células musculares e as suas células hepáticas do fígado ficam resistentes mais rápido à insulina do que as suas células de gordura. Então, se você está num processo de resistência à insulina, o que primeiro vai ficar resistente à insulina mais rápido é os seus músculos e o seu fígado. E todo o excesso de glicose vai estar sendo jogado para a sua célula de gordura. Quando a sua célula de gordura ficar resistente à insulina, quer dizer que a glicose já não está conseguindo ir mais para canto nenhum. Nem para o músculo, nem para o fígado e nem mesmo para a gordura. E aí ela aumenta no seu sangue. E é daí que vem o diabetes. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like. Porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E eu te agradeço muito. E outro fator importante aqui é que a forma que as nossas células respondem à insulina também muda com o tempo. À medida em que nós vamos envelhecendo, naturalmente nós vamos ficando mais resistentes à insulina. Mas acontece a mesma coisa que eu falei mais cedo. Os músculos e o fígado começam a ficar mais resistentes à insulina antes da gordura. Isso quer dizer que menos glicose o corpo está conseguindo jogar para as células musculares e hepáticas e mais glicose está indo para a sua célula de gordura. Por isso que com o tempo você engorda com mais facilidade. Como regra geral, as suas células de gordura sempre vão ficar resistentes à insulina por último. E a resistência à insulina vem acompanhada de diversas perturbações metabólicas. A sua pressão sanguínea sobe, os seus triglicerídeos aumentam, o seu colesterol HDL, que é considerado o seu colesterol bom, diminui e você se torna intolerante à glicose. O que significa que tem dificuldade para controlar os níveis de açúcar no seu sangue. Fazendo você ter pré-diabetes e chegar até na diabetes. Então, aquela velha ideia de que quando nós chegamos em certa idade o nosso metabolismo desacelera, está simplesmente errada. O que muito provavelmente acontece é que com o passar do tempo os nossos músculos e o nosso fígado vai ficando mais resistente à insulina. O que faz com que mais calorias que nós estamos consumindo sejam transportadas para as nossas células de gordura. E menos calorias estejam sendo queimadas pelas células do músculo e do fígado. Menos calorias estão sendo jogadas para os seus músculos e para os seus órgãos. E mais calorias estão sendo jogadas para as suas células de gordura. É isso que nós queremos dizer com o metabolismo desacelera. A desaceleração do seu metabolismo nada mais é do que uma consequência do seu corpo estar mais resistente à insulina. Não só por um fator natural ao longo do tempo, mas por uma má alimentação que faz o seu organismo produzir muita insulina, fazer as células ficarem mais resistentes à insulina do que deveriam ficar, o corpo produz ainda mais insulina por causa desse processo e vira um ciclo vicioso, causando diversos problemas metabólicos, que eu até já citei mais cedo. E claro, você vai engordando durante todo esse processo. E um último ponto que tem que ser levado em consideração também em relação a esse assunto da resistência à insulina, é que as nossas crianças estão ficando cada vez mais gordas e até saindo do útero das mães mais gordas do que há 20 ou 30 anos atrás. E esse aspecto na epidemia da obesidade veio à tona recentemente em estudos pelo mundo inteiro. Não só existem mais crianças gordas do que nunca, como visivelmente elas são mais gordas aos 6 meses de idade, o que consequentemente não tem nada a ver com a sua dieta ou se ela pratica ou não atividade física. Crianças gordas tendem a ter pais gordos, o que traz um grande fator genético na secreção de insulina no corpo dessa criança e em quão rápido as células dessa criança vão ficar resistentes à insulina. E os bebês, quando estão no útero da mãe, recebem nutrientes da mãe através da placenta e do cordão umbilical. Isso também significa que quanto maior os níveis de açúcar no sangue dessa mãe, mais açúcar vai ser transferido para o bebê. E ao que parece, esses níveis elevados de açúcar no sangue da mãe, que é transferido para o bebê, faz com que ele produza mais células secretoras de insulina. Dessa forma, quanto maior o nível de açúcar no sangue da mãe grávida, mais células secretoras de insulina vai nascer no seu filho, o que vai fazer essa criança produzir ainda mais insulina. Assim, provavelmente, esse bebê já vai nascer acima do peso, vai ter uma tendência a secretar mais insulina e a se tornar mais resistente à insulina ao longo do tempo. Essa criança vai ser uma criança pré-disposta a engordar com o passar dos anos. Em estudos com animais, essa pré-disposição a engordar normalmente chega quando o animal atinge a meia-idade. Se essa observação se aplica aos seres humanos, quer dizer que alguns de nós já estão pré-dispostos desde o útero a engordar na meia-idade, mesmo que não apresentem nenhum problema na infância. Mas hoje em dia, o problema já está tão grave que existem até mesmo crianças com diabetes tipo 2, que era conhecida antigamente como um tipo de diabetes que só dava em pessoas adultas, por conta de maus hábitos de vida ao longo de toda uma vida. Antigamente, não existiam crianças com diabetes tipo 2. Se você tinha diabetes quando criança, era diabetes tipo 1, um problema metabólico onde o seu corpo não produz insulina. Diabetes tipo 2 é um problema de maus hábitos de vida, onde o seu corpo produz muito mais insulina do que deveria. É o oposto da diabetes tipo 1. Antigamente, criança não tinha isso. Hoje em dia, já tem bastante. E essa é quase certamente a razão pela qual mães obesas, mães diabéticas, mães que ganham peso em excesso durante a gravidez, e mães que se tornam diabéticas na gravidez, uma condição conhecida como diabetes gestacional, todas elas tendem a ter bebês maiores e mais gordos. Essas mulheres tendem a ser resistentes à insulina e a ter níveis elevados de açúcar no sangue. E agora, eu te pergunto, se mães mais gordas têm bebês mais gordos, e se bebês mais gordos se tornam mães mais gordas, onde é que isso vai parar? Esse fato insinua que quando a epidemia de obesidade estourou, há algumas décadas atrás, nós começamos a programar o metabolismo das nossas próprias crianças, desde o começo das suas vidas, para serem mais gordas. E não seria de se surpreender que esse ciclo vicioso, em particular, fosse a principal causa da epidemia de obesidade que nós temos hoje. Então, quando nós engordamos, nós temos que considerar mais do que só a nossa própria saúde, a saúde dos nossos filhos e dos filhos deles, que também podem pagar o preço. E a cada geração que passa, pode ser ainda mais difícil de resolver esse problema. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Ricardo Alves. Ele nos conta aqui, em um comentário, que está seguindo a dieta conforme foi passado na consulta online, e está vendo os seus resultados vindo de uma forma espetacular. Vale muito a pena a consulta. Obrigado, Ricardo, e parabéns pelos seus resultados. Isso é fruto do seu próprio esforço. E se, igual ao Ricardo, você quer a minha ajuda para te direcionar no caminho correto, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp. Lá você pode ver como estão funcionando as consultas online. E eu vou tirar qualquer dúvida que você tenha. Mas eu vou ficando por aqui. Lembre sempre que a condição de resistência à insulina pode ser reparada. Você vai ficando resistente à insulina, mas você pode reverter. Em alguns casos dá, em alguns casos não dá. Depende do nível em que a sua saúde já foi prejudicada. Cada caso vai ser um caso. Porém, tem como você controlar os danos causados, mudando a sua alimentação de uma forma correta. Nunca é tarde para mudar. O melhor dia foi ontem, mas o segundo melhor é hoje. Então, se você está vivo, se você está vendo esse vídeo, se você quer melhorar, melhorar a sua saúde, emagrecer, chegar no melhor corpo, na melhor saúde da sua vida, você consegue. Comece hoje. Você pode nem precisar da consulta, só com os vídeos, só vai dar um pouco mais de trabalho. Mas a consulta facilita as coisas para você. Eu vou ouvir a sua história, eu vou entender o seu caso em específico. Nós dois juntos vamos montar um plano que funcione para você, que se adapte à sua realidade, aos seus gostos, ao seu metabolismo. Nós vamos ver como o seu corpo está respondendo àquela dieta. Se não funcionar, a gente mexe, adapta, testa alguma coisinha aqui e ali. A gente faz acontecer. porque não existe aqui uma fórmula, uma receita de bolo, uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo. Seria muito bom, né? Mas não existe. A consulta é interessante porque eu consigo ver o seu caso em particular, as suas individualidades e traçar algo que funcione para você. Mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de alguma forma, tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu espero ter conseguido passar o que é a resistência à insulina, que é um assunto um pouco complexo, às vezes é difícil de explicar, é difícil de entender, mas eu espero que eu tenha explicado da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu sempre vou estar lendo e respondendo. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho